Lá Fúria Lá tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Black CDs Meninas, a mulher que não desceu até o chão a passar um ano sem fazer amor Aí Tu vai sentar, tu vai sentar Tu vai sentar, tu vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Leque de Deus E se eu colocar vai meter Cê mete dança, bebê? Cê mete dança? Ah, eu vou meter Eu vou meter Eu vou meter Eu vou me der, eu vou me der Eu vou me der, eu vou me der, eu vou me der Ah, tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar Ah, tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar Um, dois, três, quatro, 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 quatro. Vai ser da, 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 vai ser da Eu posso botar? Vou botar, vou botar 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 Eu quero três meninas aqui no palco Pra meter dança aqui agora, dá o tom Dá o tom, dá o tom A vocês três, vem ó Traz o milho O licor Que o magnata chegou pra cantar Putaria, bebê Ah, tu vai sentar Tu vai sentar Tu vai sentar Ah, tu vai sentar 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 Leque-se-Deus